Quer dizer que, efetivamente, Sintra é para nós, nestes dois anos e pouco, é um motivo de enorme satisfação de como tem sido possível transformar uma área fortemente populosa, com uma grande densidade populacional, que ao longo de muitos anos foi esquecida. E não se trata apenas das novas edificações, não se trata apenas do protocolo e do acordo estratégico que se fez com qualquer municipal para o hospital de proximidade Sintra, que irá ficar integrado no centro hospitalar Ferranda Fonseca. Porque foram coisas tão, eu diria, tão importantes do ponto de vista dos simbolismos da sua ação, como, ao fim de tantos anos, a instalação da VEMER, da Viatura de Emergência Rápida, no Amadora Sintra, que serve o Conselho de Sintra, que é hoje a VEMER com o maior número de acionamentos do país. E é também, aliás, eu dentro de dias irei visitar o Conselho de Sintra, a grande revolução que está a ser feita nos centros de saúde. Sintra era dos Conselhos do país com mais população e com maior nível de degradação dos edifícios. Centros de saúde em prédios de habitação, alguns sem elevador, com condições de segurança muito negativas. E nós estamos muito orgulhosos do trabalho que estamos a fazer e, naturalmente, com os responsáveis políticos locais, para que, no final desta legislatura, Sintra tenha uma realidade completamente diferente do ponto de vista das infraestruturas. Mas, naturalmente, investindo também na melhoria do próprio Hospital Amadora Sintra, quer em termos de infraestruturas e de equipamentos, quer de organização. Aliás, dentro deste processo em que nós enunciamos uma espécie de lista de coisas que correm menos bem, eu faço notar há quanto tempo e há quantos meses o Hospital Amadora Sintra saiu do radar das notícias, por várias razões. O que significa que há um trabalho de transformação e de melhoria do seu funcionamento que importa sinalizar. É, por isso, um motivo de satisfação, também porque nós, em Sintra, temos hoje um número de médicos de família bastante superior ao que tínhamos no início da legislatura e porque percebemos bem que muitas das decisões de escolha de vaga destes mesmos médicos têm que ver não só com os locais por onde vão trabalhar, mas com as condições, as infraestruturas onde irão, naturalmente, trabalhar. Isso será também sensível, aliás, dentro de dois ou oito dias estarei em Barcarena a inaugurar um grande centro de saúde, um centro de saúde moderno, que completa no Conselho de Oeiras uma rede muito moderna e muito adequada aos interesses das populações no Conselho de Oeiras.